E agora a gente mostra como foi a comemoração do título de campeã na quadra da Imperatriz Leopoldinense em Ramos, na Zona Norte. A comunidade compareceu em peso para soltar aquele grito entalado há 22 anos. Foram 22 anos esperando por esse abraço apertado. A Imperatriz Leopoldinense ganhou o troféu pela nona vez. No enredo carnavalesco Leandro Vieira, um dos maiores destaques do carnaval carioca nos últimos anos, mostrou o Nordeste pelo olhar da comunidade de Ramos. A Imperatriz Leopoldinense levou para a avenida uma mistura de ritmos nordestinos acompanhando o samba-enredo com forró. A escola se inspirou na literatura de Cordel para contar a história de Lampião, o Rei do Cangaço. No último carro, a escola trouxe em destaque Expedita Ferreira, a única filha de Lampião. Uma noção grande e a alegria maior ainda. O coração faltou de explicar. Eu vim representar e ganhar. Lampião e Maria Bonita foram representados pelo primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Uma honra gigante poder levar essa história incrível de Lampião para a avenida, poder encarnar de fato o personagem do homenageado da escola. Uma emoção única. A Imperatriz é uma escola gigante, cheia de tradição, de história. Ramos está feliz, a comunidade está feliz por esse título. A comunidade merece. Você acha que tem hora para acabar a festa aqui na Imperatriz Leopoldinense? Ramos está em festa. Vou mostrar para vocês, eles estão aqui só para conversar com a gente, mostrar essa festa. Olha aqui. A Comissão de Frente, que embalou a Sapucaí. Tem Mestre Sala e Porta Bandeira, Lampião e Maria Bonita. Pitch, que levou aí a bateria também, intérprete da escola. Rainha de Bateria, representando a comunidade, as passistas. Símbolo do Carnaval. Já vou develar um spoiler para vocês. Estão dizendo que o pessoal da Imperatriz já está falando em bicampeonato para o ano que vem. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai em busca do bi, hein? A gente vai em busca do bi. O Nordeste é muito rico, né? E a gente pôde mostrar na Sapucaí. O Leandro é um cara inteligentíssimo, um gênio. E ali a gente mostrou muitas coisas que o Nordeste tem, né? Com o chachado, é o baião, é a dança. Foi lindo, né? Representar a minha comunidade e a minha escola. O sonho virou realidade esse Carnaval, é de realizações de sonhos. Eu posso ir nesse pedaço e a minha escola.